Três de zoom e fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Behold, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de Feed the Beast Revelations, episódio número 45 da nossa série, galera. Essa série tá ficando muito legal, se você quiser acompanhar todos os vídeos dela, se aprender nenhum e assistir eles assim que eles saírem, a playlist da série vai estar aí no card. Então sem enrolação, bora pro vídeo de hoje. Galera, no vídeo de hoje da nossa série aqui de Feed the Beast Revelations, eu já fiz algumas mudanças aqui no nosso setup das turbinas. Primeiro que eu coloquei esse Turbine Headstone Flux Power Tap, que eu tirei de lá de cima e coloquei aqui embaixo, só pra gente colocar um cano aqui, né, esse flux duct aqui, e poder colocar energia dentro do nosso capacitor bank, que tava ficando sem energia. Ele tá rodando aqui, ó, naquele mesmo setup que eu mostrei pra vocês, 900 milibuckets de flow rate, e ele tá ficando aqui na faixa de 1851 RPM, e produzindo aqui 7.20 kHz por tic. Aqui o outro aqui também tá a mesma coisa, 7.20 kHz por tic, e esse outro aqui, que é o terceiro que eu falei que eu ia colocar ele pra rodar, como vocês podem ver, ele também já está rodando, e ele tá a mesma coisa aqui, ó, 7.20 kHz por tic, totalizando 21 mil de RF por tic. Esse nosso setup aqui, que pode melhorar, tá? Conforme a gente for melhorando, eu vou fazer um bloco aqui do Extreme Reactors. Ok, esse bloco aqui, ó, Ludicrite. Esse bloco aqui é, ó, tipo assim, o melhor bloco que a gente pode utilizar pra poder fazer o resfriamento do reator nuclear. Do reator nuclear não, da turbina, né? Esse aqui é o melhor bloco que tem, e pra fazer ele é um pouquinho complexo, precisa de Blutônio, Ender Pearl e Nether Star, e daí precisa de blocos de esmeralda. A outra alternativa é fazer ele com Blaze Rod e Bloco of Enderion, que é uma alternativa boa, só que pra fazer Enderion é um pouquinho difícil, porque você precisa de um item, que eu vou mostrar aqui pra vocês, você precisa de Enderion Base, e pra fazer Enderion Base você precisa de Platina. E Platina é uma parada que a gente não tem, eu acho que se eu for procurar aqui no meu sistema, Platinum, a gente tem 3 só, tá ligado? Tá bem pouquinho mesmo. Então a gente tá tendo que minerar mais disso, esperar minerar mais disso pra gente conseguir fazer aqui. Outra coisa que eu fiz, eu coloquei duas Ender Chests aqui, uma delas, essa daqui no caso, eu coloquei um padrão azul, 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 é pra tirar todo o cianite que esse reator nuclear produzir, e essa outra aqui que eu coloquei verde, 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 é pra trazer o refining de urânio pra dentro desse reator aqui. Então deixa eu mostrar aqui pra vocês a nossa sala principal aqui, ó, eu deixei esses dois chests aqui, um com o ME Sport Bus, mandando exportar refining de urânio pra dentro desse chest, e outro com o Import Bus, né, tirando todo o cianite daqui, jogando pro nosso sistema. Então eu queria mostrar isso pra vocês, né, só pra vocês saberem o que foi que eu fiz. Agora, galera, a gente vai criar uma bateria bolada pra conseguir armazenar toda essa energia que a gente tá criando, porque a gente tá criando muita energia com esse setup, muito mais do que a gente consegue consumir. Pode ver que o nosso capacitor aqui já tá cheio e ele está produzindo energia igual maluco aqui. Então o que que nós vamos fazer? Vamos entrar aqui, vamos pegar aquele nosso livrinho do, ah, do Draconic Evolution, e eu quero fazer isso aqui, cara, se não travar meu jogo, né, aqui, Draconic Evolution, Fusion Crafting, não, não é isso, não é Fusion Crafting, é o Energy Story Core, isso aqui, ó, que eu vou fazer. Essa bola boladona aqui, que é, tipo assim, uma forma de armazenar energia do Draconic Evolution. E ele tem vários tiers de armazenamento, né, pode ver aqui, ó, tier 1 armazena 45 milhões, tier 273 milhões, tier 3 1.64 bilhões, tier 4 9.88 bilhões de energia. E o último tier é, o penúltimo, né, que é o tier 7, 2.4, 2.14 trilhões, e o tier 8 é 3 pontinhos. Ele tá falando assim, ah, sobre o tier 8, eu não vou mentir pra você falando que é infinito, mas é muito próximo disso. Então, é, o tier 8 é bem complexo de fazer. Então, aqui ele tem o Setup Guide, que é as formas que a gente vai utilizar pra fazer esse núcleo. O caso aqui, o que a gente vai conseguir fazer logo de início, provavelmente vai ser o tier 4. Porque o tier 5 pra cima, a gente vai precisar de... Ah, na real, a gente pode fazer o tier 5 também. A gente precisaria, no caso, um Energy Core, 36 Energy Core Stabilizer, 210 Draconium Blocks, 328 blocos de Redstone. Tá, vamos ver, vamos dar uma olhada nesse Energy Core. Opa. Energy Core. Energy Core seria isso. Precisa de Nether Star. Só que Energy Core a gente precisa de um só, pra cada um. E Energy Core Stabilizer a gente precisa de Particle Generator e precisa de Draconium Core. Tá, então, são uns craftings meio complexos aqui. Qual deles eu vou querer fazer? Eu não sei. Eu queria fazer o tier 7, cara, que é bem boladão. Só que o tier 7, será que a gente consegue fazer? Draconium Block. Vamos dar uma olhada como que a gente faz Draconium Block. Draconium... Block eu acho que é só Draconium Ingot, né? A gente precisa queimar Draconium Dust. A gente tem bastante Draconium Dust? Eu não faço ideia. A gente tem 2.083, acho que é uma boa quantidade, né? Só que cada... A gente precisaria de, no caso, 210 Draconium Block. Deixa eu jogar aqui na calculadora. 210 vezes 9 seria de 1.890, ou seja, a gente tem Draconium Dust o suficiente pra isso. O problema é que essas outras coisas usam Draconium também, não usam? Não sei. Vamos ver. Energy Core Stabilizer, que é aquele que a gente viu lá. Deixa eu botar ele aqui. O que eu vou atrasar é só bloco de Headstone. Energy Core Stabilizer. Isso é de diamante. Diamante a gente tem bastante quantidade. Isso de Particle Generator, que é bloco de Headstone e Blaze Rod, que a gente também tem bastante quantidade. Isso aqui precisaria de Draconium Ingot. Cada um desse faz um Particle Generator. Então seria 36, no caso. 36, que a gente precisaria, vezes 4. Vezes 4 daria 114. Eu acho que dá pra gente fazer tudo isso de boa. A gente só precisa queimar todo esse Draconium Dust que a gente tem aqui, que é muito Draconium Dust. Muito mesmo. Eu queria ver se tem uma maneira mais fácil de fazer isso aqui, porque essa aqui é complicada. Mais efetiva, né? De fazer. Que gere mais. Mas pelo que eu tô vendo, não. Beleza. Então nós vamos fazer o seguinte. Vamos jogar tudo isso pra dentro dessa Headstone Furnace. Eu vou fazer um negócio aqui que eu tô fazendo, quando eu tô usando isso daqui. Eu quebro isso aqui. Coloco essa chest aqui. Esse pulverazio pode ficar aqui. Aí nessa... Aqui no Headstone Furnace eu coloco a entrada de item C aqui e coloco Auto Input Enable. Aí eu jogo tudo isso daqui aqui, ó. E ele começa a esquentar. Ah lá. E vai esquentando isso aqui pra gente. Então vai demorar uma cota, né? Porque é muita coisa que a gente jogou ali. Draconium e tem que jogar mais, né? Tem que jogar mais. Eu vou jogar tudo que a gente tem. Vamos fazer tudo. De Draconium Dust. E vamos ver o que que vira, né? Pra gente. Enquanto isso, vamos fazendo as outras coisas, né? Que a gente vai precisar. Vamos precisar também... Aqui ele tá mostrando pra gente como que faz os Stabilizers, né? E aqui tem o Building Guide. Tá, vamos ver aqui, ó. 328 blocos de Headstone. Será que a gente tem Headstone suficiente pra isso? A gente já tem 200, né? 328 a gente precisa. Vamos fazer aqui, então. 300... 400 já deu. Então tá tranquilo. Então bloco de Headstone a gente já tem. Eu precisaria desse Building Guide, cara. Mas eu não sei como que a gente faz isso aqui. Tem esse botão aqui que é Build... Build Guide. Que era pra abrir alguma coisa pra gente. Mas não tá abrindo, não. Ah tá. A gente precisa colocar um Energy... Energy Core. Tá. Então nós vamos ter que fazer esse Energy Core. Esse Energy Core a gente vai precisar de um Ivory. Ivory Energy Core. Precisa de um Draconium Core. Vamos ter que pegar os Draconium que a gente deixou queimando ali, né? Vamos pegar um pouco. A gente precisa fazer um Draconium Core. E aí coloca bloco de Headstone. E faz um Ivory Core. A gente vai precisar de outro desse, né? Se eu não me engano são dois desses. Ótimo. E a gente precisa fazer um Ivory Core. Que a gente precisa de quatro Draconium Core. E aí envolve eles com um Draconium Core. Draconium Ingot e uma Nether Star. Faz um Ivory Core. E agora a gente vai fazer com Draconium Ingot, Ivory Core e Ivory Energy Core. E a gente faz o Energy Core. Beleza. A gente precisa colocar ele no centro de onde a gente vai querer fazer essa bola de energia. Eu vou querer fazer ela bem no meio desse meu setup aqui do... Desse meu setup de bagulhinho de irana. Eu esqueci o nome dessa coisa. É de... De turbinas, né? De turbinas. Então a gente vai fazer aqui bem no centro. Seria no centro desse bloco aqui. Então seria bem aqui no caso. Será que aqui ficaria bom? Bom, vamos ver. Vamos colocar ele aqui. Aí a gente precisa... Vamos ver o que a gente precisa fazer. Aqui, ó. Building Guide. Ah, Tier Up. A gente quer o Tier 7. A gente quer o Tier 7. Building Guide. Ativado. Tá. A gente precisa quebrar. Ele tá falando que precisa de um... Esse aqui, ó. Advanced Stabilizers. Advanced Stabilizers. Eu não sei o que é esse Advanced Stabilizers. Ah, tá bom. Entendi. Então, beleza. A gente já ativeu esse Building Guide. Vamos quebrar esses blocos que estão aqui no caso. E agora ele já vai mostrar quais blocos eu tenho que colocar aqui pra poder fazer o negócio. Tá vendo que a estrutura é grande, olha só. É grande pra caramba. Então vamos lá. Então eu vou pegar os blocos de Headstone, que é pra ter aqui comigo. E a gente tem que fazer a construção do núcleo aqui. Então aqui vem, bloco aqui. Bloco aqui, bloco aqui. Bloco aqui. E... Opa. Deixa eu só clicar nele aqui pra conferir se tá tudo certo. Layer All. Layer All. Assemble Core. E caraca. Eita. O que aconteceu? Eu cliquei em Assemble Core e ele começou a colocar os blocos igual maluco, velho. Olha. Mas beleza, ele construiu aqui. Ah, ele construiu uma estrutura. A hora que eu cliquei em Assemble Core, ele construiu uma estrutura aqui, que eu acho que de bloco de Headstone, que era o que ele tinha que ter construído. Tá ótimo. Beleza. Funcionou. Eu tomei um susto, porque do nada começou a fazer um barulho de bloco colocando. Eu sustei, eu não sabia o que que era. Mas vamos colocar aqui, tá faltando um bloco de Headstone, acho que aqui em volta. E aqui em cima também tá faltando. Tá faltando nesses dois cantos aqui, ó. Esse aqui tá errado. Beleza, acho que é tudo. Agora a gente vai precisar dos Draconium Blocks pra colocar tudo em volta ali daquela estrutura. Então o que nós vamos ter que fazer? Vamos ter que esperar esse Draconium Ingot que a gente tá fazendo aqui ficar pronto. A gente já tem uma quantidade legal aqui. Então eu coloco aqui no meio e vamos fazer no Draconium Blocks. Por enquanto tem 20 só, nós vamos precisar de muitos deles. Porque tem que cobrir essa estrutura inteira, pelo que eu entendi, desse Draconium Blocks. Então vai demorar uma cota, cara. Vai demorar um pouquinho de tempo pra nós conseguir todos eles. Mas isso aqui, velho, o Tier 7... Vamos ver quanto de energia mesmo que ele armazena. Ó, e vai ficar tipo assim, aquela bola de energia da hora vai ficar em cima dessas turbinas. Acho que vai ficar legal. Eu poderia colocar aqui em cima da minha base também. Mas eu acho que ali em cima vai ficar interessante porque meio que combina, sabe? O design. Se tu for ver. Eu acho que talvez mais pra cima. Será que ficaria legal mais pra cima? Ou ali onde está tá legal? Eu acho que ali onde tá tá legal. Mas ó, se a gente for ver aqui o nível 7 que a gente tá fazendo, né? O Tier 7... Vamos clicar aqui no Draconic Evolution. Vamos clicar aqui em Energy Storage. A gente vai ter 2.14 trilhões de RF de armazenamento. É tipo, muita coisa isso. Eu duvido que a gente vai conseguir, tipo, completar isso tão facilmente assim. Então a gente tá de boa por um tempinho. Outra coisa que eu vou fazer aqui... Eu vou ensinar pro meu sistema que se ele queimar um Dracone e um Ingot... Ele faz um Dracone e um Dust, ele faz um Dracone e um Ingot. Aqui. Porque dessa maneira, se a gente colocar isso lá no nosso... Nessa Furnace aqui... Aí a gente consegue mandar ele craftar pra gente um pouco, né? Dracone. Vou mandar ele craftar uns... É, que ele dá Missing, né? Porque não tem Dracone e um Dust. Mas agora ele tem 192. Então manda ele craftar 192 desse. E aí deixei ele craftando um pouco pra poder ajudar também, né? Outra coisa que eu fiz... Eu não sei se vocês viram no episódio passado. Eu acabei esquecendo de comentar. Mas eu adicionei isso daqui, ó. 64K Crafting Storage. Por quê? Aquelas... A minha Crafting Storage tava com 3 de 4K. E tava sendo muito pouco pras Craftings que eu tava fazendo. Eu quero umas Craftings maiores pra conseguir construir aquelas 3 turbinas ali fora. Então eu acabei fazendo esse 64K Crafting Storage no processo de fazer os itens pra turbina. E se você for dar uma olhada aqui, nem é tão difícil de fazer. A gente só precisa de uma 64K ME Storage Component e um Crafting Unit. E como a gente já sabe fazer 64K Crafting Component, ME Storage Component, o nosso sistema já sabe fazer. Então eu só mandei ele fazer duas e criei isso daqui. Aí eu também criei outro ME Drive e joguei Storage Cell aqui dentro dele. Eu não sei se eu mostrei isso pra vocês, mas eu fiz também. Então tá cheio de 64K Storage Cell. Por quê? Nosso sistema tava com gargalo de item. Tinha muito item no sistema e não tava dando mais pra armazenar. Então eu fui lá e criei outro ME Drive e coloquei os itens aqui. Eu acho que ficou meio interessante. A gente já tem bastante espaço pra armazenar esses itens. Eu não sei se eu mostrei ou não pra vocês. Se eu não mostrei, desculpa galera, que ontem... O episódio passado, que foi o que eu gravei pra vocês, foi um pouquinho complicado de gravar. Eu tava meio... Tava meio atarefado. Então foi meio de última hora que eu gravei. Pra não ficar sem vídeo pra vocês. Então acabou saindo um pouco na correria. Mas tá tranquilo. Esse aqui vai ter bastante tempo pra eu gravar. Eu tô conseguindo gravar ele bem tranquilo. Então vai sair um episódio bem melhor, bem mais legal pra vocês. Eu vou terminar e vou esperar esses Draconium ficarem prontos. Porque vai demorar um pouco, como deu pra vocês verem. Enquanto a gente vai terminando ele, vamos fazer as outras coisas, né? Ainda faltam os Energy Core Stabilizer. Então vamos craftar eles. Energy Core Stabilizer. A gente precisa de 36 deles. Então nós vamos precisar craftar 36 desse aqui. Desse... Draconic Core. Então nós vamos precisar de 36. É bastante coisa, hein? Vamos pegar bastante desses Draconic Ingot aqui. Vamos craftar 36 desse. Nossa, o ouro também tá acabando, hein, cara? Nossa, a mineração tem que começar a ir melhor, velho. Depois que eu terminar essa parte da energia, eu vou começar a entrar na parte da mineração. E eu vou colocar mais daquelas Queries pra funcionar. Porque infelizmente, cara, tá indo meio devagar, né? O nosso sistema de Query. Então eu vou colocar mais delas pra rodar, pra conseguir ser mais rápido ainda do que a gente já tá sendo. Então 28, vamos esperar ele craftar o resto pra gente aí. Acho que ele já terminou, o Draconium que a gente mandou ele fazer? Já. Então vamos pegar mais uns vários aqui, vamos jogar ele aqui e mandar ele fazer mais pra gente. Dá pra mandar ele fazer... 512. Uh, caramba. 512. Vamos mandar ele craftar e vamos deixar ele craftando aí. Eita, tá fazendo muito rápido. Velocidade que é essa que ele tá fazendo, Draconium Ingot? Tá tão rápido assim? Ou é porque tava armazenado? Sei lá, sei que foi muito rápido. Do nada baixou pra caramba e foi muito rápido ali o negócio. Cadê a nossa Dust, velho? Sumiu a Dust? Caraca, cadê toda a nossa Dust? Não faço ideia, eu só sei que desapareceu o negócio. Beleza. Então tá craftando aqui e vamos fazer 36 desses aqui. Ótimo. E agora a gente vai ter que fazer com o bloco de Headstone e os Blaze Rods os nossos Particle Generators. Acabou o nosso bloco de Headstone, mas a gente tem mais aqui no inventário. Acabou de novo, então vamos craftar mais blocos de Headstone. Craftar 3 packs, acho que vai ser o suficiente. E a gente crafta aqui 36 Particle Generators. E agora a gente junta eles com diamantes. A gente tem muito diamante, não tem? Tem 700 e poucos. E a gente faz os 36 Energy Core Stabilizer. E caiba pra 592 diamantes. Ainda assim é muito diamante. A gente não precisa se preocupar com isso. E ele tá craftando o nosso Draconium aqui. Ótimo. Ele tá craftando aqui também, né? Tá craftando aqui também. Tem aqui craftando também. Ou seja, tá indo bem. Tá indo bem. A gente tá craftando rápido até. Então esse Energy Core Stabilizer, eu não sei como que ele funciona. Eu acredito que a gente tem que dar um espaço entre ele e o reator. O reator não, mas o negócio de energia aqui. E colocar ele nessa formação aqui. Então aí entraria um aqui e um aqui. Tira esse daqui. Opa. Tira esse bloco aqui do meio também. Pelo que a gente tem que colocar ele num 9 por 9, né? Opa. Coloquei ele errado ali. E aqui. Ele formou. Ah, beleza. Ele formou o Energy Core. Ah, a gente já consegue acessar aqui, tá vendo? Beleza. Vamos tirar isso aqui. Vamos tirar isso aqui. E aí a gente pode entrar aqui, ó. Ele tá falando expected draconium ingot, né? Porque acho que tá faltando draconium bloc ainda. Mas já tá um aqui. Então eu pulei do coiso um, dois blocos e fiz ele, né? Então um, dois blocos. E aí aqui a gente faz o nosso Energy Core. Stabilizer. E aí tira esses blocos de cobblestone daqui. Vamos fazer os outros aqui também, né? Esse aqui tem que vir e ser feito aqui. E aí a gente já quebra esses outros blocos. E vamos fazer o último, que é o da frente aqui. Pra gente fechar os Energy Core Stabilizers. Beleza. Então agora aqui, Stabilizer tá válido. E agora ele tá falando que tá faltando os draconium ingots aqui, né? Então vamos pegar esses que a gente já tem. E vamos fazendo uns blocos aqui. Vamos ver quantos blocos que a gente consegue. 38. Tá bom. Não tá ruim não. Vamos colocando eles aqui. Galera, eu vou esperar esses draconium blocos ficarem prontos. E eu terminar de construir isso daí. E aí eu volto com vocês. Então, galera, voltamos aqui à gravação. A gente finalmente terminou de craftar todos esses draconium blocks. Inclusive, deixa eu mostrar pra vocês. Nosso draconium ingot acabou. Estamos sem nenhum. A gente só tem mais 7 aqui. Draconium dust não tem mais nada. Mas finalmente conseguimos terminar aqui. E agora a gente já tá com Stabilizers Valid e Core Valid. Então se a gente vier aqui e der um Activated, ele vai ativar esse núcleo. E olha que maneiro que é isso aqui, galera. É uma bola gigantesca de energia que fica girando aqui no nosso mapa. Deixa eu vir aqui embaixo pra vocês verem. Olha que foda que é isso, cara. Muito legal mesmo. Eu acho que eu vou até colocar esses Energy Core Stabilizers um pouquinho mais pra trás. Talvez pra ficar mais legal. O que vocês acham? Ou assim tá maneiro? Não sei. Mas se a gente for acessar aqui, a gente pode ver que a gente tem a capacidade de 2.14 trilhões de energia. É muita energia. Muita energia mesmo. Mas você deve estar se perguntando. Cara, como é que a gente vai colocar energia dentro dessa bagaça, Behold? Exatamente isso que a gente vai fazer agora, cara. A gente vai precisar de Energy Pylons. Energy Pylons são um bloco do Draconic Evolution que são utilizados pra tirar e colocar a energia do nosso núcleo. Então a gente vai precisar deles. Pra fazer, a gente vai precisar de Dracone Wingot, Eye of Ender, Dracone Core e a gente vai precisar também de Diamante e Esmeralda. A gente vai fazer ele aqui. Então a gente vai precisar de... É... Acho que é Pylon o nome deles, né? Então tá aqui o Pylon. A gente vai precisar primeiro craftar um Draconic Core e aí a gente vai fazer o Draconic... Ih, faltou um Draconic Ingot, cara. A gente não tem mais nenhuma Draconic Dust. Isso é um pouquinho triste porque a gente vai ter que procurar a Draconic Dust, velho. Bom, eu vou lá buscar, galera, lá no End, um pouquinho de Draconic Dust e eu já volto com vocês. Beleza, galera. Peguei aqui dois packsinho rapidinho de Draconic Dust. Vamos jogar aqui e vamos fazer um pouquinho mais de Draconic Ingot pra gente. E aqui já tá bom. E a gente vai fazer aqui o Energy Pylon. Pelo que eu entendi do Energy Pylon, se a gente for dar uma olhada aqui no nosso livro, a gente vai precisar colocar um Energy Pylon e um vidro em cima. Eles vão precisar de um Glass aqui. Então, pelo que eu entendi, ele vai transferir energia pra nossa Network. Deixa eu dar uma olhada. Vamos colocar aqui o Energy Pylon e um vidro em cima. Ele já formou aqui. E você vê que ele já tá colocando energia aqui dentro do nosso Draco... Do nosso energia, da nossa bateria. É isso mesmo, ele já tá transferindo toda a energia pra lá, pra dentro. Olha que da hora que ele já tá transferindo. É bonitinho, né, a animação? Então, aqui, ó. Taxa de transferência. 7.17 RF por Tic. Kilo RF por Tic, né? Nós vamos fazer a mesma coisa aqui. Então, nós tira esse Flux Plug daqui. Vamos colocar aqui o Energy Pylon e um vidro aqui. Ele vai começar a transferir coisa pra lá. Nós vamos ter que fazer mais Energy Pylon desses, né? Vamos fazer aqui rapidinho, peraí. A gente tem que fazer antes que a nossa energia acabe, né? Vamos fazer um Eye of Ender. Vamos fazer aqui esse Draconic Core. E a gente faz mais um Energy Pylon. Tá certo. O outro Energy Pylon, a gente vai colocar no lugar dessa bateria aqui. Infelizmente, a gente vai ter que quebrar essa turbina e colocá-la de novo. Porque a gente colocou um Power Tap aqui embaixo. O que é meio triste, né? Porque a gente teve que colocar o Power Tap aqui embaixo e o lugar certo dele é lá em cima, né? E, infelizmente, quando a gente quebra ele, quando a gente tem que quebrar essa nossa turbina, ela perde toda a velocidade que ela tinha armazenado dentro dela. O que é um pouquinho triste, né? Porque ele já tinha armazenado toda a energia que a gente precisava, né? Toda a velocidade. Então vai voltar do zero. Mas vamos colocar aqui o outro, né? Desse Energy Pylon. Ótimo. E aqui a gente vai ligar isso aqui de novo pra ele já começar a rodar e gerando a velocidade que a gente precisa. E se a gente for dar uma olhada aqui, ele já tá com a taxa de transferência, por enquanto, de 14.000 RF por TIC. Mas depois vai aumentar pra 21.000. E o outro Energy Pylon a gente vai colocar aqui dentro da nossa indústria, que vai ser o Energy Pylon que vai colocar a energia dentro do nosso Vibrant Capacitor Bank. Onde que eu vou colocar ele? Eu não sei. Talvez aqui assim seja legal? Não sei. Aqui, por enquanto, a gente vai ter que mudar o modo dele, né? Como que a gente muda o modo dele? Assim, eu acho. Eita, eu tô clicando em cima dele. É assim, ó. A gente só clica em cima dele. Tá, mas eu não vou colocar aqui, não. Não vou colocar aqui, não. Então, assim tá feio, né? Assim tá um pouco feio, inclusive. Tranquilo. Eu acho que eu vou colocar aqui. Vou colocar aqui desse lado. Vai ficar legal. Não vai aparecer, né? Infelizmente, mas... Vai tá aqui. Então, Energy Pylon. E a gente coloca o vidro aqui em cima. E aí, ele vai começar a mandar energia pra lá, né? No caso. É isso que ele tá fazendo. Só que a gente quer que ele receba energia de lá. Então, aqui as partículas já estão vindo pra ele. Ele tá recebendo energia e a nossa bateria vai ficar sempre cheia. A gente não vai precisar mais desse sisteminha aqui do Power Monitor, apesar de eu vou deixar ele aqui. Porque a gente não vai querer desligar essas turbinas. Elas vão ficar o tempo inteiro ligadas, né? Porque tem que... Velho, a gente vai ter que encher esse nosso Tier 7 Energy Core. E pra encher ele vai demorar muito, cara. Vai demorar muito mesmo. Você vê que a transferência já caiu pra 6 mil. Por quê? Porque agora a gente já tá usando a energia ali pra nossa base, né? E dá pra ver que essas partículas ficam aqui o tempo inteiro. Acho muito da hora essas partículas aqui, cara. Acho muito legal mesmo. E é isso, cara. Olha o tamanho dessa nossa bateria agora. 7... É 2 trilhões, cara. De energia é muita energia. Acho que a gente nunca vai conseguir encher elas. Talvez depois que a gente fizer os blocos melhores aqui pra nossas turbinas, que elas vão começar a gerar bem mais energia, talvez a gente consiga, né? Mas por enquanto é só sonhar, né? Por enquanto é só sonhar. E aí no próximo episódio a gente vai aumentar então a nossa taxa de mineração pra conseguir mais recurso, pra conseguir trocar esses blocos aqui das nossas turbinas e deixar eles melhores, né? Mas a gente vai fazer isso no próximo episódio, galera. Porque esse episódio vai ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com um amigo seu, pra poder ajudar a gente na divulgação e poder me incentivar a trazer vídeos novos aqui pro canal. Não esquece também de checar as outras séries que a gente tem aí no canal. A gente tem série de Material Energy 5, a gente tem série de Terraria com Play Dark e tem série de Minecraft Vanilla com o meu irmão. E é isso, galera. Muito obrigado por assistir até aqui. Valeu, falou e fui!